Olá galerinha, sejam todos bem-vindos. Hoje iniciei aqui meu primeiro vídeo no meu canal, espero que vocês gostem. E meu primeiro vídeo vai ser lavando o carro, é isso mesmo. Recentemente fiz uma viagem para Maceió com este carro e ainda não foi lavado. E vou iniciar meu primeiro vídeo lavando o carro. Espero que vocês gostem. Tchau, tchau. Gente, olha a cor desta roda. Olha a calota. Vou mostrar para vocês a diferença que vai ficar depois que eu lavar. Lembrando que eu estou usando apenas um produto. É o detergente neutro da sua marca marca de preferência, não tem uma marca específica. Já já eu mostro para vocês. Gente, no começo do vídeo eu esqueci de me identificar. Me perdoe por ser o primeiro vídeo, tá? Meu nome é Adriana, tá bom? Espero que vocês me desculpem, de verdade. Olha aí, gente. Terminei de lavar. Olha que lindeza que ficou. A diferença, né? Galera, eu vou aproveitar aqui e vou dar uma olhadinha na água. Está tudo ok no nível da água. Está tudo ok. Então, gente, já lavei o carro. Estão de cara nova. É um produto diferente. Está de cara nova. E esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que tenha gostado. Deixe seu like e se inscreva para os próximos vídeos. E aí Tchau, tchau, tchau. E aí E aí O que é isso?